Hoje no canal Bem Viver vai ter novidades, gente, vai ter uma receita deliciosa, vai ser uma coisa assim, mamamia, de massa. E quem é especialista em massa, gente, eu não sou muito não, mas tem uma pessoa que vocês conhecem, que veio hoje aqui à noite na minha casa me visitar, fazer uma receita saborosa que eu tanto adoro. Quem que não adora? Sabe quem aqui veio? Eu já tinha falado para vocês que ela ia vir aqui hoje. A Mara Cáprio, minha irmã. Ela veio para fazer uma deliciosa. Olha eu aqui no Bem Viver com Fabiana Cáprio. O que você vai fazer? Pizza! Aí, pronto! Eu estava assim, estava na boca. Você já ouviu falar em pizza, gente? Mas eu não vou fazer, quem vai fazer é ela. Ela veio aqui para preparar essa receita deliciosa. Então, nós vamos fazer uma pizza aqui, né irmã? Tem aqui os ingredientes, nós vamos falar o que nós vamos precisar para essa pizza, né? Bom, aqui nós temos cebola, que a minha irmã já deixou preparada aqui tudinho. Cebola picada em rodelas, né? É. Tomate em rodelas. Aqui é esse queijo aqui qual que é? Aqui tem um provolone ralado, né? Provolone. Para ficar mais fácil. Uma mussarela ralada, né? Isso é a vontade, gente. Não tem tanto de grama certo aqui. Ah, não como falar tanto de grama, não. É, presunto também, a vontade aqui tem umas 400 gramas. Ervilha, que nós vamos fazer uma portuguesa, né? Nós vamos fazer uma portuguesa e uma normal de mussarela e presunto, gente. Então, é ervilha, milho verde, que é uma latinha, né? Bolo de tomate, né? Bolo de tomate, ovos cozidos, que vai nessa pizza aí, né? Que é a portuguesa. É. Aqui nós temos meia colher de sal, de sopa de sal, uma de açúcar. Aqui são temperinhos, orégano, que a gente vai colocar... É hidratado, gente. Exatamente, gente. E nós vamos colocar por cima da pizza, 400 ml de água morna, farinha para dar o ponto na pizza. Como está frio, olha, como está frio, vou explicar para vocês. Nós vamos usar dois sachês desse daqui, para a massa crescer, porque está frio mesmo. Se tiver calor, um só. E se você não achar isso daqui, você coloca 30 gramas de fermento fresco. Então, aqui eu tenho um ovo e três colheres de sopa de óleo. Aqui nessa forma, nesse pirex aqui, ó. Que a minha irmã não tinha aquelas bacias. Então, nós vamos fazer aqui no pirex. E nós vamos colocar a água morna, ó. Então, nós vamos colocar a água morna. E aqui nós vamos colocar... Vai prestar atenção, hein, gente? É. Assim, hein, é pizza, é bem prática. É bem prática. Dá lá a faquinha para me cortar aqui, que nós vamos cortar aqui. Aí a gente vai cortar aqui, ó. Muito prática, muito. É, é gostosa, né? E facinho de fazer, gente. Eu sempre faço pizza feita em casa. É muito gostosa. Eu adoro. Então, vocês estão gostando do canal da minha irmã? Espero que vocês estejam gostando, né, gente? Vem viver com a Fabiana Capio, né? Tem bastante comentários que eu estou adorando. Nossa, eu leio todos, eu respondo. Então, gente, vão se inscrevendo aí no canal da minha irmã, Fabiana, Capio, da Nanda Mel, da Giovana Salvioni, da minha filha, né? Da Gis Salvioni, né? Isso, gente. Ela tem bastante dicas de beleza, Gis Salvioni, de cabelo, hidratação, tinturas. Tem bastante. Perfume, gente. Entra lá no canal dela, é Gis Salvioni. Exatamente. Entra lá, gente. Vocês vão gostar. E o canal da Nanda Juntar passou a descenar também, né? E vocês já conhecem também. Se não conhecem, gente, eu me chamo Nanda Mel, né? Isso mesmo. Eu digo, eu... Me chamem de Nanda Mel. Exatamente. A gente vai fazendo a pizza aqui e vai conversando, né? É, vamos conversando. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de farinha. Um pouquinho de farinha. Vamos dar uma mexida. A gente vai ter que se virar nos 30 aqui nesse pirex. Porque a minha irmã disse que não tem aquelas bacias, né? Se eu soubesse que eu tinha trazido a minha. Gente, é que aqui é tudo coisa pequena que nós fazemos dieta aqui. Então é tudo vasilhinhas pequenas aqui, né? Exatamente. Aí, não tem que tratar, hein, certo? Vai quebrar o galho. Aí, gente, aqui nós já vamos colocando o sal. Ó, e o açúcar. Tá bom? E já vamos misturando aqui, ó. Gente, a farinha não é um tanto certo. Vocês vão colocando no saquinho do lado. Até dar o ponto. Exatamente. A gente vai colocando assim, ó. Até dar o ponto. Focinha essa pizza, hein? É fácil. Não tem segredo, não, tá? Aí a gente vai jogar pra mesa, porque já vai ficando pequeno aqui, né? Pra gente fazer a massa, né? E aí a gente joga na mesa, né? Porque a gente vai ter que fazer a massa primeiro, vai ter que deixar crescer um pouco essa massa. E se você tiver aquele saco plástico, seria melhor ainda, né? Sabe aquela dica do saco plástico que coloca a massa dentro do saco, né? Então, a gente vai colocando farinha, ó. Aí, gente, o que que eu faço? Como aqui tá pequeno, eu já vou jogando aqui na mesa. Isso. Ó, olha aqui, ó. Pode jogar. A gente joga na mesa. Eu amo fazer pizza. Eu sempre faço de sábado, assim, em casa, que não tá fazendo nada. Tá aquele dia, assim, gostoso de sábado, meus amigos. Aí a gente costuma fazer. Gente, a Maracabra é craque em massa. Eu sou, sabe? É pães, tudo, tudo, tudo. Quer saber algo de massa? Pães, pizzas, exatamente. É o chamado da Mara, né? Qualquer tipo de pão que você quiser, tá lá no meu canal. Pode procurar lá. Olha, gente, a massa dá pra sentir que já tá, ó, macia. Ela é muito prática, gente. Vai observando aí, né? Pra vocês aprenderem. Vai mais ou menos um quilo de farinha, gente. Mais ou menos, tá? Então, gente, é o seguinte. Ó, a gente vai amassando até dar o ponto, desgrudar das mãos. A gente vai fazendo isso daqui, ó. Assim, ó, e pegando farinha. Vai mais ou menos um quilo. Ah, então. Sabe, sabe, gente? Quando eu gravo receita em casa, eu pouco, assim, porque eu mesmo faço tudo. Eu filmo, eu edito e não tem ninguém filmando pra mim. Aí, gente. E eu gostei. E menos 30. Eu faço tudo. Eu gostaria de conversar enquanto eu fazia minhas receitas. Mas, às vezes, não tem, assim, ninguém lá, né? Que... Meu marido, ele não tem muita paciência de filmar. Minha filha trabalha e estuda, né? Meu filho estuda. Então, eu tenho que fazer tudo sozinha. Não só. Né? Mas é gostoso você ir fazendo uma comida, assim, e conversando, ó. Quando você vai ver, a massa já está quase... Aí, ela está sovando, gente. Estou sovando a massa, gente. Estou sovando a massa, olha. Quanto mais você sova essa massa, ó. Olha aqui. Olha só. A maravilha. A gente tem que sovar, mais ou menos, uns 4 minutos. E sovando. Quanto mais sova, ó. Rasga a massa. Vai ficar uma massa gostosa, gente. Ó. Gente, compre uma farinha boa, branquinha, que tem umas marcas aí, que está deixando os pães, sei lá, meio escuro. Então, compre uma farinha bem branquinha, que deixa a massa mais leve. Olha que massa, legal. Olha, está linda. Está ficando linda, né? Olha aqui. Está com uma cara muito boa. Olha. Ó, já está desgrudando, ó. Já está dando liga. Então, a gente vai amassar uns 3 minutos isso daqui. Ela tem muita prática, gente. Olha, muito prática. É verdade. Voltamos. A massa já está pronta. Olha que massa bonita, gente. Vocês estão vendo? Bonita, gente. Linda, 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 né? Filma aí. Agora é o seguinte. Nós vamos dividir essa massa. Se a tua forma de pizza for pequena, vai dar 3 pizzas. Só que nós vamos fazer uma pizza grande. Mostra lá a forma para eles. Olha só o tamanho da forma. É enorme. É grande. Olha só o tamanho dessa forma. Nós vamos fazer duas pizzas gigantes. Então, nós vamos dividir a massa ao meio. Já falei, se for forma pequena, vai dar 3 pizzas nessa massa, né, gente? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar, ó, nós vamos fazer desse jeito com a massa. Se caso sobrar um pouco de massa na hora que a gente estiver modelando a pizza, a gente faz uma pequena, ok? Aí, vocês vão fazer isso daqui, olha só, desse jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Preste atenção, hein, gente? Até eu vou pegar mais um pouquinho dessa daqui para ficar igual, ó, porque eu sou bem chata mesmo, eu gosto das coisas. Bem macia, né? Tá, tá macia. Ó, eu gosto das coisas certas. Assim, ó. Tá macia, tá gostosa. Ó, tá vendo, gente? Desse jeito aqui, ó. Aí, dá lá aquela assadeira lá, Fabiana, aquela forma. Nós vamos fazer o seguinte, é pra pensar. Nós vamos jogar um pouquinho de farinha aqui. Nós vamos pegar a bolinha e colocar aqui. Nós vamos cobrir essa massa. Nós vamos deixar descansar, nós vamos deixar descansar 20 minutos com o guardanapo por cima. Aí, daqui a pouco, que eu volto pra gente modelar as pizzas. Então, até já. Daqui a pouquinho nós voltamos. É isso aí. No procedimento à massa, a Mari vai continuar explicando. Já deu uma boa crescida a massa, olha. Então, já deu uma boa crescidinha. Olha só como que tá a massa. Tá bem airada, gente. Olha só. Ela tá bem airada. E agora nós vamos começar a montar as pizzas. Olha só como que ela fica. Ela fica bem airada. Agora nós vamos pegar... Vamos deixar essa aqui do lado. E vamos trabalhar com essa daqui. Agora eu vou pegar a farinha. Jogar um pouquinho de farinha. Então, ela já cresceu, que ela tinha que ter crescido. Eu esqueci o meu rolo de macarrão. E a minha irmã aqui também não tem o rolo de macarrão. O que nós vamos fazer? Eu joguei um pouquinho de farinha aqui. E a gente vai usar aquele processo da esfirra, né? A gente vai abrindo com os dedos. Aí é só ir fazendo isso daqui. Isso, se você não tiver o rolo. Mas eu gosto de fazer a pizza assim. Porque eu gosto que ela fica com aquela bordinha meia inchadinha. Sabe, gente? Desse jeito. Voltamos com a massa pronta na forma. Olha que beleza. Olha que linda. Aberta toda na mão, viu, gente? É só empurrando assim, ó. Chega aqui, ó. Aí vocês fazem assim, ó. Pra ficar aquela borda bonita, né? Ué, que linda, gente. Ó, desse jeito. Desse jeito aqui, sem rolo. Sem rolo nenhum. Aí deu essa daqui também. Vamos fazer agora de mussarela e presunto primeiramente, né? Sim. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar... Vamos passar molho de tomate. Olha só que maravilha. Dá água na boca, viu? Muito gostoso, gente. Ó, vocês vão passando assim. Essa pizza, eu tenho certeza, vai ficar uma delícia. Vai. Eu sempre faço. Fica, fica uma delícia. E se você quiser mais pizza, você dobra a receita, viu, gente? Só que, como eu falei, essa pizza aí, que ele tá grande, viu? É aquela grandona lá da pizzaria, que você pede que custa o olho da cara, tá? Muito caro. Agora, o presunto. Vamos colocar o presunto. O presunto, na realidade, estava congelado, né? A gente já colocou no micro-ondas, tal. E a gente vai fazer uma tradicional. Ó. Vocês estão aí gostando da receita, gente? Quem não tá, né, gente? Quem não tá gostando? Vocês estão aí gostando? Então, vamos se inscrever no canal, nessa moçada que tá começando agora, gente. Isso. Dê aí uma força, nessa moçada. Não custa nada você ir lá no canal da Gi Salvioni, que é minha filha, da Fabiana, que é minha irmã, né? Que eu tô aqui. Bem viver com a Fabiana, a Caprio, a Nanda Mel também já tá lá crescendo bastante. Eu fico muito feliz com essa moçada que tá crescendo. Vamos ajudar. Então, gente. Né? Não custa nada, né, gente? Se inscreva nos nossos canais, né? Porque tem um monte de canal com um monte de novidade, um monte de receita e dicas, né? É isso mesmo. E vamos fazer aqui, ó, bem rechuchuda de queijo. Bem gordinha, bem fofa. Sem miseria, sem miséria, tá? Eu gosto de fartura. Esse queijo aqui é o provolone? É, é o provolone. Olha, pizza de provolone vamos colocar então, hein? Pizza de provolone. Só que a gente esqueceu da azeitona. Eu até tinha azeitona em casa lá. Eu fiquei de trazer, só que vai faltar a azeitona e o azeite. Então... Né? Mas, tudo bem. Tudo bem. Vamos fazer assim. É pizza? Vai o que tem em casa, então. Vai o que tem. O que nós tínhamos, nós juntamos tudo aqui. É, pronto. Me tem, gente. Né? Pizza aí. Vai o que tem. Que isso? Só que, ó, olha só. Tem bastante, né? Ó, tá farturenta. Gente, tá carregada de queijo. Tá, pensaram que aqui tem miséria? Agora, gente, eu vou ensinar pra vocês o seguinte. Que a faca minha irmã vai fazer agora. Aqui temos o tomate cortado e temos a cebola. Só que antes da gente colocar isso daqui em cima, a gente vai dar uma temperada nessa cebola com um pouquinho de óleo, um pouquinho de sal. Tem uma temperada nesse tomate, nessa cebola que fica melhor ainda. Aqui são temperos desidratados, como pimenta vermelha, orégano. Tem um monte de temperinho aqui, delicioso. Aí a gente só faz isso daqui. Pra pizza ficar mais gostosa ainda, gente. Olha, vai por mim. Que fica uma delícia. Aí o que que eu faço aqui, ó? Eu pego as cebolas. Vamos deixar a automática ali. Depois eu jogo as cebolas aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima. Vamos jogar umas cebolas. Porque a gente vai colocar na outra também, né, Fabiana? A gente vai colocar na outra, tá? Porque eu adoro pizza com cebola e tomate. Aí a gente vem aqui com os tomates também. Ó, mais uma cebolinha aqui, pra dar uma arrematada. E vamos colocando aqui, ó. Hum, já tô salivando. E depois a gente vai fazer a outra, como nós vamos mostrar pra vocês, hein, gente? Também, viu? Nós vamos fazer a outra e vamos mostrar. Tá com uma cara linda, viu? Eu tô aqui salivando. É sério, gente. Eu sei o que eu tô falando, hein? Fica divina. Ó, essa já está pronta. Agora nós vamos fazer a outra. Olha como ficou. Estão vendo? Agora, Fabi, coloca pra lá e vamos montar a outra. Agora nós vamos passar molho de tomate aqui. O vídeo vai ficar longuinho, mas vocês estão aprendendo a fazer uma pizza deliciosa aqui com a Maracápio, né? Então, né? Aqui na casa da Fabiana. Rainha das massas. É, eu sou considerada a rainha dos pães. São? Gente, tem muitos pães no meu canal com mais de um milhão e seiscentos. Quase dois milhões de visualizações. E a Fabiana é uma cozinheira de mão cheia também, viu? Eu sou. Ela é. As minhas irmãs cozinham muito bem, graças a Deus. Só que eu adoro fazer pães. Então, por isso que eu chamei a Mara hoje pra vir aqui, né? Eu adoro fazer pães. Porque ela é croca em massas, então. Eu adoro. Aqui nós vamos colocar, ó. Gente, essa pizza é a minha preferida, que é portuguesa. Essa Fabiana gosta. Ó, o pedação de queijo aqui, só que esse eu não comer. Olha. Bom. Aqui é mussarela, aqui é provolone e aqui é mussarela. Então, vamos caprichar. Pode caprichar. É uma portuguesa bem cheia, com aquela cobertura grossa mesmo. Olha, vamos caprichar, hein? Nada de miseria. Sabe quando você pede uma pizza na pizzaria, vem aquela miséria de ingrediente, que você fica louca? Ah, não, assim não, né? E chega na hora de pagar, você faz e você fala o seguinte, meu Deus. Olha, caraca. Vamos caprichar. Gente, essa pizza está divina. Gente, essa pizza está divina. Olha só, o que a gente vai fazer aqui e colocar primeiro? A gente vai estudar aqui os ovos por cima para arrematar. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar ervilha. tudo aqui, ó, ervilha. Talvez nem vai toda ervilha, hein? Aí você vai fazer uma saladinha. ó, que pizza mais linda, gente. Olha a visão dela. Ó, porque a mussarela vai se derreter junto com o milho. Então, e aqui vai virar uma coisa de louco. Só botar um pouquinho de mussarela lá, né? É. Vamos arrumar aqui por cima dessas coisas depois. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Olha aqui, gente. Que delícia que tá isso. E esse vídeo vai estar no meu canal também, hein? Hum, no canal da Maracapri. Aham. Pronto. Ó, no capricho, gente. Então, isso, ó, guarda para você fazer. Vou colocar mais um pouquinho de ervilha. Se quiser colocar tudo, eu agradeço. Porque eu adoro pizza portuguesa. Então, vou colocar mais ervilha. Olha, essa vai sair. Gente, ainda tem, ó. Ó, nós vamos colocar cebola. A gente vai fazer aqui uma bagunça aqui. Vai ficar, ó, ó, cebola. Chama pizza fartulenta. É. Olha a fartura dessa pizza. E nós vamos decorar com os ovos. Viu, gente? Essa massa não precisa pré-assar, hein, gente? Não precisa pré-assar, não, hein? Então, tá vendo? Aí, ó. Não precisa. Fabiola já pode ligar no forno. Então, minha irmã já vai ligando o forno. Vai ligando. E ela vai ficar mais ou menos uns 30 minutos. Até dourar. Quando você ver que tá douradinha aqui na lateral, é porque já está no ponto, gente. Já está no ponto. Agora a gente vai jogar mais cebola. Gente, que pizza é essa? Não deixe de fazer essa pizza. Vê o que você tem aí. Cozinha, ovo, pega cebola, tomate, queijo, enrolado, milho, ervilha, junta tudo. Não tem uma quantidade certa, gente. É, é. Uma latinha de milho. Coloca o tanto que você estiver aí na geladeira. Com certeza, inventa aí. Ajeitona. Cheiro verde, se tiver. Com certeza. Faz uma casa deliciosa como essa, gente. Olha só que delícia que tá. Olha só que maravilha. Mais cebolinha, pra ficar bem gostosa. Olha só se não vale a pena você fazer em casa. Olha só. Agora a gente vai colocar em forno em 220 graus, 230. Mais ou menos por uns 30 minutos, porque ela vai estar pronta quando estiver dourada aqui, gente. Enquanto ela não dourar essas bordas aqui, ela não tá pronta, ok? E quando estiver tudo derretido esse queijo, aí a gente volta. Então até já, né Fabiana? Daqui a pouquinho, né, vai, ó, saborinho. Mangiare, mangiare. Mamma mia. Mamma mia, mangiare uma pizza. Então até já. A pizza já está pronta. Cheiro delicioso. Gostosa, viu? Olha só como que ficou, gente. A gente vai cortar e vai provar, gente. É, agora nós vamos cortar essa pizza, né? Olha só. Trouxe até o cortador de pizza aqui na minha casa, pra ficar mais fácil, né? Hum. Olha só, gente. Então a gente vem aqui. Olha, faz um corte aqui, né? Será que eu peguei na minha casa? Acho que eu peguei, né? E faz esse corte aqui, ó. Aí a gente vem aqui de novo, pra dar oito pedaços. E vem aqui e faz isso daqui, ó. Novamente, ó. A massa tá sequinha, vocês estão escutando, ó. Ó. Ela vai ficar suculenta, gostosa. Fiz a marcação. Fiz a marcação. Agora vou, seja o que Deus quiser, né? Tomara que tenha cortado certinho, né? Vamos ver. Fazendo bem a marcação aqui. A de mussarela, gente, e presunto, tá no forno, porque o forno não coube as duas pizzas, viu? Então a gente vai tirar aqui. Tcharam! Olha, olha que é o queijo. Que suculenta. Quem que vai provar? Vai ser minha irmã Fabiana. Entendo. Ela vai provar. Isso é boa em provar as receitas, né? Eu tô com água na boca. Eu vou comer depois. Depois eu vou comer. Nossa, vai lá pra provar. O que? O queijo. O queijo? Gente, meu queijo tá manchado de batom. Agora saiu, né? E o meu vai manchar agora, gente. Nossa! O meu batom é fixado, aquele que fixa. Gente, saiu o batom? Não saiu? Gente, vamos limpar o batom do meu queijo. O babia em tanto ficou até... Nossa! Gente, eu tô provando. Tô amando. E aí, tá boa? Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau. Gente, tá maravilhíssima. Ai, gente, então, essa daí é a pizza, né? E aí depois, agora nós colocamos a de mussarela com o presunto pra assar, né? E depois a gente mostra como é que ficou aquela lá. Então tá boa. Muito, muito. Ai, que bom, então. Que bom. Chegamos, né, Fabiana? Chegamos. Lu, mostra essa pizza. Como que ficou? Essa é de mussarela, né? Com o presunto. Olha que coisa mais linda. Agora nós vamos tirar um pedaço, né? Vamos cortar aqui. Olha só como que essa pizza tá. Noite da pizza, gente. É noite da pizza, meu Deus do céu. Depois a gente tem que correr, dar três voltas na represa, né, Fabiana? É, é mesmo. Três voltas, e cada volta na represa tem seis, seis quilômetros? Quatro, cinco. Acho que é cinco quilômetros. Qual é? Quatro quilômetros de caloria das pizzas. Mas, olha, é muito boa, gente. Olha só. Que maravilha de pizza. Agora eu vou cortar um pedaço assim. Pra mim poder tirar aqui. Tacraque pizza, hein? É. É cortar tacraque. É isso mesmo. Bom. De começo eu vou tirar aqui. É bom esse cortador, viu, gente? Só que ele corta bem. Vou apertar aqui bastante. Pra fazer a marcação, né? Agora a gente vem aqui, ó. Hum, por que que saliva? Que eu fico salivando, sabe? Hum, muito bom. É, né? Ó, então a gente faz esse negócio aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Pera aí. Grudou aqui um pedacinho. Então vamos tirar daqui. Pelando. Ainda tá grudado ali. Aqui, gente. Tchan, 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 tchan. Uh! Meu Deus do céu! Agora a Mara vai provar essa. Agora eu vou provar. É. A faquinha. Aquela hora. Bom, eu vou ter que cortar, né? Não vai dar, né? Então, olha aqui, ó. Lu, filma aqui. Eu vou cortar aqui. Essa pontinha aqui que eu vou provar. Gente, o espetáculo de pizza. Ai, muito boa. Olha a massa. Comi dois pedaços já. Olha a massa aqui, ó. Como fica linda. Então, bora lá comigo. Tá. Hum, miam, miam, miam. Ó. Hum. Hum. Hum, mamma mia. Muito boa. Hum. Mais um pedacinho. Mais um pedacinho. Porque eu amo pizza de mussarela com presunto. Olha. Muito boa, gente. Hum. Então, vamos terminar o vídeo? Vamos. Hum. Vai falando que eu vou terminando aqui. É, gente. Então, não deixe de fazer essa pizza maravilhosa, gente. Pega o que você tem na sua geladeira. Faça essa massa que a Mara ensinou aí, prática, sabe? Então, é muito prático. Eu vou fazer essa pizza, gente. Eu vou fazer. E eu vou fazer um creme. E eu vou colocar em cima. Vou colocar o queijo. Creme de milho. É, então. Eu vou inventar, sabe? Canto desfiado com creme de milho. É, eu vou inventar. Eu vou fazer uma pizza dessa. Eu vi a Mara fazendo aqui. Eu já aprendi. Eu vou fazer. Vocês vão ver só. Muito bom. Então, vamos encerrar, então. Porque nós já comemos, já mostramos. Gente, toque no sininho abaixo dos vídeos que vocês verem, né? Em todos os vídeos. É pra receber notificações do que a gente posta. Inscreva-se no canal da minha irmã Fabiana. Vem viver com Fabiana Capo. E o meu também, né? Então, espero que vocês tenham gostado, né, Fabiana? É. Espero que vocês tenham gostado. Vim visitar a minha irmã hoje, fazer uma pizza, essas pizzas deliciosas, né? É. E estamos sempre aí. Então, gente, então, um bem viver pra vocês. Bem viver pra vocês. E que o bom Deus abençoe a todos que estão vendo esse vídeo agora. Beijo da Maracape. Beijo da Fabiana Capo. Até a próxima.